Foi mais um dia movimentado na agenda do vice-presidente Michel Temer em São Paulo. Uma das visitas que recebeu foi do presidente interino do PMDB, Romero Juca. O senador disse que a decisão de Dilma de ir a Nova Iorque denunciar o que ela entende como golpe de Estado compromete a imagem do país. A nível internacional, a postura do governo e da presidenta Dilma, no fundo, está comprometendo a imagem do país. Nós estamos muito preocupados com o tipo de mensagem equivocada e até maléfica que está sendo passada para setores internacionais que não têm o detalhe. Dilma decidiu viajar para Nova Iorque nesta quinta-feira para assinar um tratado sobre mudanças climáticas na ONU, deixando o comando do país nas mãos de Temer. Segundo a imprensa brasileira, Dilma aproveitaria a exposição global que terá com a assinatura do acordo firmado na Conferência sobre o Clima de Paris para denunciar que está sendo vítima de um golpe. Sobre a Lava Jato, Romero Juca afirmou que Temer apoia as investigações. Não, o Temer não teme nenhum tipo de investigação, pelo contrário. O vice-presidente Michel Temer apoia as investigações da Polícia Federal. Já o deputado federal do PRB, Beto Mansur, afirmou que os partidos que apoiaram o impeachment vão apoiar também um possível governo de Temer. Governo de coalizão em qualquer democracia do mundo.